Se você já pensou ou pensa em abrir uma lojinha focada nas vendas de capinhas de celular e tem dúvidas com relação ao processo de montagem ou talvez não faz ideia por onde começar, eu te convido a vir comigo e ficar aqui até o final do vídeo, porque eu vou te mostrar o passo a passo com as etapas mais importantes que deverá seguir. Eu sou a Aline Araújo e você está no canal Monta um Negócio. Conheça o mercado local de capinhas para celular. Eu sempre recomendo aqui para os futuros empreendedores que assistem esse canal que façam uma pequena pesquisa de mercado antes de colocar uma ideia de negócio em prática. Portanto, no seu caso, não será diferente. Apesar de serem produtos simples e baratos, é essencial que você observe se as pessoas procuram frequentemente por capinhas, quais são os modelos mais procurados e de que forma poderá inovar nessa área para oferecer algo diferenciado à sua clientela. Esse será o primeiro passo para iniciar sua lojinha com sucesso. Encontre um bom local para instalar a loja. Se chegar à conclusão que irá mesmo montar uma loja de capinhas de celular, então precisará levar em consideração as questões de localização do seu futuro estabelecimento. Como a maioria dos comércios varejistas, você também tem a necessidade de procurar lugares com uma circulação frequente de pedestres, que dê uma boa visibilidade para sua loja e que tenha um espaço suficiente para trabalhar. O lado bom é que uma loja de capinhas não requer um amplo espaço, necessitando apenas de expositores para colocar alguns produtos e um balcão de atendimento mais ao fundo da loja. Portanto, você poderá se instalar próximo a uma loja de celulares, em um shopping ou mesmo abrir um quiosque de capinhas em um local bem visível. Procure fornecedores de capinhas no atacado. Hoje no mercado, existem muitos fornecedores de capinhas para celular no atacado, onde você consegue comprar em grande quantidade para revender em sua loja. Então esse será um dos passos mais importantes nesse negócio, onde você precisará dedicar um tempo analisando empresas distribuidoras, até encontrar aquela que possa te atender com melhores produtos e melhores preços. Existem fornecedores espalhados por todo o Brasil, mas na região da 25 de março, em São Paulo, é possível encontrar uma maior variedade de atacadistas, inclusive com preços bem acessíveis para quem vai revender. Se você está gostando do tema desse vídeo, já deixe seu joinha aqui para a gente. Ele é muito importante para que o YouTube entenda que esse conteúdo seja relevante para outras pessoas. E caso ainda não seja inscrito em nosso canal, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para receber notificação em primeira mão de ideias, dicas e informações sobre empreendedorismo semanalmente. Faça a legalização da loja de capinhas de celular. Para legalizar sua loja de capinhas, é ideal que consulte um contador de confiança, para verificar quais são os requisitos necessários para ter um negócio funcionando dentro das leis. Obtendo assim o seu CNPJ, a licença da Prefeitura Municipal e tudo o que for necessário para começar bem. Ter tudo legalizado será fundamental, porque assim você consegue ter uma empresa aberta formalmente. Poderá comprar nos fornecedores com seu CNPJ, emitirá nota fiscal e trabalhará tranquilamente. Apostar no mercado virtual hoje em dia pode gerar resultados mais que surpreendentes. E não é à toa que existem lojas que surgiram com foco apenas na venda de capinhas personalizadas pela internet. O mais interessante é que a maioria das lojas virtuais, que até então apenas comercializavam os produtos já prontos, optaram por inovar ainda mais. E já oferecem a possibilidade do cliente criar a própria capinha personalizada online. Eles efetuam a compra normalmente e recebem em casa o pedido exatamente da forma que desejavam. Acredito que essa pode ser uma oportunidade ainda interessante para os novos empreendedores que desejam montar uma loja de capinhas de celular. O mais bacana é que você não precisa necessariamente escolher entre um negócio e outro, já que poderá abrir uma lojinha física em sua cidade e ao mesmo tempo ter uma loja online funcionando de forma paralela. Tudo isso só tende a engrandecer o seu negócio e sendo assim uma forma de lucrar ainda mais no mercado das capinhas. Investimento para abrir uma loja de capinhas Se você quiser montar uma pequena loja de capinhas de celular, saiba que o investimento inicial ficará entre R$ 12.000 e R$ 30.000. A maior parte desse capital será empregado na compra do estoque inicial de capinhas e na estruturação da loja. Afinal, você precisará comprar alguns itens como Prateleiras, expositores, um balcão de atendimento, computador, telefone para a loja, precisará investir na decoração desse espaço e muito mais. Já com relação a funcionários, acredito que uma ou duas pessoas já é o suficiente para iniciar nesse ramo, mas poderá aumentar de acordo com a demanda de atendimento em sua loja ou caso você for oferecer algum serviço no local. Afinal, loja de capinhas de celular dá lucro? Vale a pena? Talvez esse não seja o modelo de negócio, o que vai gerar rios de dinheiro inicialmente. Afinal, estamos falando de algo barato, apesar de ter uma boa margem de lucro e alta procura atualmente. Porém, mesmo assim, uma loja desse tipo será algo de pequeno porte e com boa lucratividade. De qualquer forma, isso não significa que você não poderá obter bons resultados todos os meses. Afinal, eu acredito que dá para faturar algo em torno de R$ 7.000 a R$ 15.000 mensais com a lojinha bem estruturada, tendo inclusive um lucro médio de 25% a 40%, o que certamente é uma boa margem de lucratividade em um negócio como esse. E para finalizar, eu posso lhe dizer que vale a pena sim investir nesse tipo de negócio hoje em dia, pois o mercado de smartphones só cresce e a grande maioria das pessoas que possuem um celular tem uma ou até mais capinhas para proteger seus aparelhos. De qualquer forma, vale a pena analisar essa ideia e colocar em prática. Eu espero muito que tenha gostado dessas informações e que elas te ajudem de fato a começar. Agora eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e sucesso!